Tá bom? Então vamos ver. Tem-se limite de H de U com U tendendo a 1 pela direita. Quem é? É o limite com U tendendo a 1 pela direita. De quem? De U2 mais 1. Que é quanto? 2. E limite de H de U com U tendendo a 1 pela esquerda. Quem é? É o limite com U tendendo a 1 pela esquerda. De quem? 3U mais U2. Que é quanto? 4. Conclusão? Logo, não existe, não existe, não existe, né? É o limite de H de U com U tendendo a 1. E assim, e assim, H não é contínua nenhuma. Portanto, H não é diferenciável em... H não é diferenciável. E portanto, H não é diferenciável em... Certo? Agora, vê o seguinte. Quando você tem uma função... Você tem uma função F... E olha para o seu gráfico... E aí eu vou desenhar o gráfico aqui como uma coisa contínua. Tá? Porque o que significa uma função ser contínua no intervalo. É que ao longo desse intervalo, o gráfico da função é um arame. Tá? Ele não tem salto. Então eu pego uma função cujo gráfico seja esse aqui. Ligando. Você tem uma função assim, e você pega dois pontos desse gráfico, dois pontos do gráfico. Uma reta ligando esses dois pontos é dita uma reta secante ao gráfico. O que é uma reta secante ao gráfico de uma função? É isso. É uma reta que passa por dois pontos distintos desse gráfico. Isso é uma reta secante ao gráfico. Se ela passar por três, quem passa por três passa por dois. Tá? Então o que é uma reta secante ao gráfico de uma função? É uma reta que passa por dois pontos distintos do gráfico dessa função. Então você diz aqui que a reta S é secante. Porque ela passa por um ponto de abcissa X1, ordenada F de X1. E passa por um ponto aqui de abcissa X2, ordenada F de X2. Então essa reta S é reta secante ao gráfico de F. ao gráfico de F pelos pontos, pelos pontos X1, F de X1 e X2, F de X2. E para ser secante por esses pontos é preciso que os pontos sejam distintos. E os pontos serão distintos se as abscissas forem distintos. Ok? Certo? Então você tem isso aí. Agora, observe o seguinte. Considere o caso de uma função F que é diferenciável no ponto P. P, o número real. P, o número real. F, uma função diferenciável em P. E, dado X diferente de P, S, a reta secante ao gráfico de F, ao gráfico de F nos pontos, nos pontos, nos pontos P, F de P, e X, F de X. Tá vendo? Situação? Tá compreendendo? F é a função diferenciável em P e, dado X diferente de P, você vai pegar a reta secante. Então, olha o que é que você tem. Olha o que é que eu vou construir. Você tem aqui, função cujo gráfico tá assim. Tá aqui. A fusão F. Aí, admita que o ponto P tá bem aqui. Ponto P. E pega o ponto X bem aqui. E eu vou pegar essa reta secante aqui. Passando a reta secante S, determinada pelos pontos P, F de P, e pelo ponto X, F de X. E agora, mantenha o P fixo. Deixe o P fixo. Tá aqui. P tá fixo. P. Agora eu vou fazer o X tender a P. Eu vou fazer o X tender a P. Esse X aqui, eu vou fazer ele tender a P. O que é que você acha que acontece? O P fixo, imagine, o P fixo, faz o X tender a P. Vislumbre o que é que vai acontecer com essa reta secante. Ela vai tender pra uma posição limite. Ela vai tender pra uma posição limite. E essa posição limite é que eu vou definir como sendo a reta tangente ao gráfico de F no ponto P, F de P. Então, que reta limite vai ser essa? Vai ser a reta... Você veja o seguinte, olha. Eu vou fazer o X tender a P. Eu afirmo pra você que a reta S, ela tende pra uma reta limite. Que reta? A reta passando pelo ponto P, F de P, cujo coeficiente angular é esse limite aqui. Então, observe, ó. Seja L... Vamos fazer o seguinte. Seja L igual ao limite seja L real tal que tal que o L é o limite com o X tendendo a P porque a minha hipótese é que a F é diferenciável em P. O que foi? Tá focado agora? Então, seja L real tal que L é o limite mas foi agora, não foi? Limite de F de X menos F de P sobre X menos P E eu vou fazer um desenhozinho aqui tá? E esse desenho eu não vou nem botar o gráfico só pra você focar nas duas retas ó pega aqui, ó Quanto tempo aí? 10 minutos deixa um pouquinho mais para agora não que nem tão aira o a a a a a Assuma Olha aqui Olha o que eu vou fazer Tá aqui o ponto Pense nessa figura Tá aqui o ponto P F de P Altura aqui F de P Tá aqui o ponto X F de X E vou pegar o ponto aqui O ponto P mais 1 P mais 1 Tá F de P também Esse vai ser o ponto P mais 1 F de P Tá eu vou pegar esse ponto aqui Como sendo Esse ponto é o ponto P Vou chamar Pzão Esse ponto é o ponto Xzão É o ponto X F de X F de X E esse ponto Q aqui Vai ser o ponto Q O ponto Q vai ser o ponto P F de P E por que que eu tô pegando P mais 1 Por que que eu tô pegando P mais 1 Porque tá aqui a reta Ponto Q Desculpe Tá errado né P mais 1 F de P E por que que eu vou pegar Tá E por que que eu vou pegar esse ponto Porque é o seguinte Cadê a minha reta secante A minha reta secante Tá aqui Essa é a minha reta S Então Seja L real Tal que L É esse limite E T A reta Tal que A reta Tal que Tal que Tal que A reta Passando por P Por P Passando por esse ponto Com coeficiente angular Com Coeficiente Angular L Então vou pegar a reta A reta aqui A reta T É a reta que passa por esse ponto É essa reta aqui Mas ela tem coeficiente angular L Agora eu te pergunto Se eu montar Esse triângulozinho aqui Se eu montar Esse triângulozinho aqui Como isso aqui é 1 Eu te pergunto Como esse pedaço é 1 Quem é Essa medida aqui Essa medida aqui É o coeficiente angular Da reta secante S Porque se eu ando Uma unidade Eu subo ou desço O correspondente Ao coeficiente angular Então Esse coeficiente angular Aqui Nós temos o seguinte Tem Quem é o coeficiente angular Da reta S Quem é A reta S É a reta secante Por esses dois pontos Pelo ponto P F de P Esse é o ponto P F de P E esse é o ponto O que? X F de X Então quem é o coeficiente angular Dessa reta? Quem é? F de X Menos F de P Sobre quem? Sobre X Menos P E quem é essa Medidazinha aqui Daqui Pra cá É o coeficiente angular De T Que é quanto? Que é L Então eu vou botar T Até L Eu vou botar o L Aqui Tá? O L Aqui O que que diz Essa igualdade aqui? Diz que Com X tendendo a P Vai Isso aqui vai tá fixo P P mais 1 E essa reta secante Sempre vai cruzar Essa reta vertical Porque ela não é uma reta Essa reta S Ela não é uma reta vertical Porque ela tem coeficiente angular Então quando X tende a P O que que acontece com M É essa? Tende a L Se tende a L Pra onde é que vai a reta essa? Vai pra reta T Tá certo? Ou seja Eu posso até escrever O M de S É isso O limite O limite O limite O limite O limite Com X tendendo a P Do coeficiente angular de S É o L Que é o coeficiente angular de T E eu posso até escrever Portanto Que o limite Com X tendendo a P Da reta secante S É quem? É a reta secante T Então essa reta S Essa reta secante Com X tendendo a P Ela de fato Tem uma posição limite E essa posição limite Eu vou definir A reta tangente Como sendo Essa reta limite Que reta limite é essa? A reta Passando por esse ponto Cujo coeficiente angular É esse limite Então essa vai ser A minha reta Tangente Mas isso é uma definição Eu não estou provando Que a reta tangente É essa Eu estou definindo Por todas as observações Que eu sou capaz De fazer Tá certo? Tem uma proposição Lá do ensino médio E é uma proposição E é da geometria analítica Tá bem? Diz o seguinte Uma reta é tangente A circunferência Se somente se Ela toca a circunferência Em apenas um ponto Isso não é definição De tangência Isso é uma proposição Não conclua daí Que uma reta é tangente A um gráfico Se somente se Ele toca o gráfico Em apenas um ponto Tá aqui ó Se eu pegar uma reta vertical Essa reta toca o gráfico Em só um ponto E ela é tangente? Hã? Não é Não é tangente E uma reta tangente Pode tocar o gráfico Em mais de um ponto Porque se você Tem essa definição De E aí eu vou Eu vou Eu vou definir Você já tem tudo Pra definir a reta tangente O que eu estou dizendo É o seguinte Você já tem tudo Pra definir a reta tangente Mas reta tangente Não necessariamente É uma reta Que toca o gráfico Em só um ponto Porque se você Pegar aqui ó É uma reta tangente E aí eu vou